Iniciando mais um vídeo para o nosso canal E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o nosso almoço de domingo Feito bem rápido, bem fácil e uma delícia Se gostar do vídeo de hoje, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal E compartilhe o nosso vídeo para todos os seus amigos e familiares Para que mais pessoas possam ter acesso a essa delícia de almoço Muitos conhecem esse prato como almoço de preguiçoso Porque é um almoço feito bem rápido, bem fácil Mas é uma delícia, sujando bem pouco Olha só gente, eu vou mostrar aqui para vocês os ingredientes Além de rápido, fácil, ele é econômico Que a gente consegue fazer um almoço bem gostoso Com tudo que a gente tem em casa Aqui eu não precisei comprar nada Porque aqui são os alimentos que nós temos no nosso dia a dia Aqui eu tenho duas linguiças calabresas, dois gomos E um pedaço bem pequeno de bacon Aqui eu tenho meia latinha de milho Um tomate sem semente Um pimentão pequeno E aqui gente, eu tenho alho, sal E uma cebola grande, bem picadinha Aqui eu tenho aproximadamente três dentinhos de alho E um pouquinho só de sal Aqui eu tenho duas xícaras de chá de arroz Mas a quantidade gente, é opcional Porque cada pessoa aí faz de acordo, né Com o tamanho da família Vou colocar um pouquinho de óleo Aqui na minha panela Coloquei até bastante Porque essa panela não é antiaderente, né Então assim, pode grudar no fundo dela Vou fritar a minha linguiça calabresa E o meu bacon Aqui eu vou deixar dar uma fritadinha Vou colocar Vou colocar aqui a minha cebola E o meu alho E vou continuar fritando Agora eu vou colocar gente O meu arroz E os meus temperos Os temperos é opcional Cada um vai usar O tempero que gosta, viu Aqui eu vou usar um pouquinho De chimichurri Um pouquinho de pápica Essa daqui é a defumada E um pouquinho de alho desidratado A quantidade é opcional Cada um coloca, né O tanto que gosta Tem que tomar cuidado, né Porque a linguiça E o bacon É temperado Aqui eu vou dar uma Refogada aqui Nesse arroz Dei uma fritada aqui, né Nesse arroz Agora eu vou colocar aqui O meu milho O meu tomate E o meu pimentão Vou dar uma misturada E vou colocar a gente A água Até cobrir o arroz Coloquei aqui, né A água Até cobrir o arroz Não precisei ajustar o sal Está ótimo Do jeito Que eu coloquei, né Agora É só deixar o arroz Cozinhar Olha só, gente Eu vou desligar O meu arroz Cozinhou Aqui, gente Ainda tem aproximadamente Um dedinho De água Aqui No meu arroz Mas Essa panela, gente Ela continua Cozinhando Mesmo depois Com o fogo desligado Por isso que eu desliguei Tá Ainda com um dedinho De água Aqui por cima Eu vou colocar A mussarela É opcional Tá bom, gente Aqui já Está pronto Mas aqui, ó Vou colocar Uma mussarela Por cima Vou colocar Também Um cheiro verde E vou tampar Aqui a minha panela Do meu Queijinho Derreter Daqui uns cinco minutinhos Eu volto Para mostrar O resultado Para vocês Queijinho 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 olha só gente vocês viram né a praticidade e a facilidade desse prato e olha que delícia gente vou finalizar o meu vídeo por aqui espero de coração que vocês tenham gostado se gostou gente deixa o joinha se inscreve no canal compartilha nossa receita um beijo no coração de todos fiquem todos com deus até o próximo vídeo até a próxima receita se deus quiser e se deus nos permitir e aí e aí e aí